O trabalho que esse homem prometeu É que ele passou pelo inferno e sobreviveu Nunca vou morrer é porque eu sou um Deus Eu sou ruína dos deuses, fantasma de espada O homem que afogou junto na tua raiva Então é melhor não mexer do que meu Eu não tô brincando, você não percebeu Nunca vou morrer é porque eu sou um Deus Será que a ira um dia vai definir?